Em razão do feriado de carnaval, a Mega Sena nesta semana não será sorteado nessa quarta-feira como de costume, e sim na quinta-feira. Na última vez, embora ninguém tenha levado o prêmio, 190 pessoas bateram na trave e acertaram cinco dezenas e ganharam mais de 56 mil reais. Dessa vez, o sortudo poderá levar para casa sozinho 200 milhões. Antônio Roberto, que é agricultor, diz que se ganhar esse prêmio, além de mudar sua vida, ajudará pessoas carentes. Era o meu desejo fazer isso, não queria ajudar quem precisa. Quer dizer, que eu também preciso, mas desejo ajudar quem precisa também. Comprar uma casa boa para mim, eu tenho a casa, graças a Deus tenho onde morar. Mas eu vou ajudar as pessoas que eu achar que podem ajudar.